Pois é, quando você me pediu ajuda, mal sabia que tudo ia acabar assim. Assim como? Tudo divino, maravilhoso, querida. Ai, ai, Bruno. Bruno, que loucura. Eu tô louca por você. Bruno! Para de piada, senhor. Piada, coisa nenhuma, mulher. Eu tô num sufoco de amor. Amor louco, desvairado, maratinado, alucinado. Ô, Sílvia, você que vai querer me enganar que você tá apaixonado por esse paquiderme? Você? Paquiderme? Estás brincando. O que é isso? Seu Bruno é um charme. Mas é demais. E que pique que aquele homem tem aqui. Sabe, que astral, Grace. Nossa senhora, é demais. E aquele olhar, aquele jeito de falar. Ah, ai, e os ombros fortes. Eu quero aqueles ombros. Eu quero deitar minha cabecinha assim naqueles ombros fortes. Eu quero carinho, carinho daquelas mãos bonitas, fortes. Júlia, você quer parar com isso? Você tá de porra? Tô de porra, tô de porra, mas de porra e de amor. Vem, amor, pros meus braços. Vem, vem. Eu não acredito, Sílvia. Isso não é possível. É possível, sim, senhora. É possível. Meu amor, só se vive uma vez. E esse trem eu não vou perder. Bruno! Bruno! Tomás, a Frosina me disse que você entrou no quarto do papai. Ainda não descobri o que eu quero, Elisa. Mas vou descobrir. Mas você acha mesmo que o papai guardou essa caixa de injeção? Isso prova alguma coisa? Não é bem a caixa, Elisa. O que a Mariana me contou é que o velho tem a receita do doutor Vinícius. E veja bem, o doutor Vinícius veio atender a mamãe, que não tava se sentindo bem. Ele receitou um medicamento. Alguém foi na farmácia, comprou a injeção. Ele aplicou. E a mamãe teve um choque anafilático. A receita tem uma data, Elisa. E a data, justamente, da morte da mamãe, né? E essa é a prova que ele tem contra o doutor Vinícius. A hora que ele quiser, ele levanta o caso e processa o doutor Vinícius. Mas o doutor Vinícius errou, não é? Sim, mas foi uma emergência. A mamãe tava se sentindo mal e não queria um outro médico. Só que o doutor Vinícius, ele tava muito cansado. Muitas horas sem dormir, porque havia um surto de meningite na cidade. Mas mesmo assim, ele veio atender a mamãe. Só que tava sonado, exausto. Se esqueceu que a mamãe não podia tomar aquele tipo de medicamento. E aí aconteceu. E como é que a Mariana sabe de tudo isso? A dona Helena contou pra ela. E contou também que o doutor Vinícius carrega esse erro como se fosse uma cruz até hoje. Você entende, né, Elisa? Ele errou, mas o mundo tá cheio de erros médicos. E isso aconteceu justamente porque ele nunca se negou de atender ninguém. Eu sei. Ah, meu Deus do céu. Eu preciso encontrar essa receita. Eu preciso encontrar essa caixa de injeção. Eu preciso tirar essa prova das mãos dele. Tomás, o papai não tem caráter. Ele não regula bem. Nós sabemos disso, né, Elisa? Não, não. Fazer chantagem é falta de caráter. Ele acha que agora tá por cima. Que já ganhou a parada. Que tá com o Coringa na mão. Só porque a chantagem dele tá dando certo. Quem é que você tá fazendo chantagem? Responda, Tomás. Quem é que você tá fazendo chantagem? Eu sei lá.